Olá, meus queridos alunos, percussionistas do Conservatório de Tatuí. Eu sou o professor Javier, faço parte do departamento de percussão sinfônica, tímpanos, eu gosto de falar assim, tímpanos, percussão e acessórios. Esta peça aqui apresentada é extremamente importante por ser a primeira a ser executada com instrumentos melódicos para percussão, no caso os tímpanos. Nós encontramos essa peça que vocês vão ouvir e vão ver agora através do vídeo. Nós vamos encontrá-la sendo feita em 1685 pelos irmãos franceses Andrés e Jacques Filidor. É a marcha para dois pares de tímpanos. Nós temos um monte de percussionistas do Brasil inteiro que assistiram essa peça, que descobriram porque nós, do Conservatório de Tatuí, tocámos ela. Pensa você, uma peça que foi achada num livro, mas era uma partiturinha desse tamanho e eu pedi para um grande músico, um grande amigo meu, professor do Conservatório de Tatuí, professor de Claremente, o Eli Hessel. Era copista na época, estou te falando disso em 1975. E ele fez, tirou na lupa, na lupa e foi escrevendo nota por nota. Então, hoje, você, de todo o Brasil, que pode assistir, que vai talvez, ou está assistindo esse vídeo, não imagina. Foi feito tudo na mão. A transcrição, a escrita, a cópia, pelo Eli. Obrigado, meu querido. Quem toca comigo, ou eu tive o prazer de tocar com ele, é o meu querido amigo, Jô Totti, da cidade de Piracicaba, São Paulo. O Jô, na época, era aluno meu, hoje se formou já, já é um profissional reconhecido. Essa peça dos irmãos André e Jacques Filidor. Um abração grande para vocês e nos encontramos no próximo tema. Grande abraço. O Jô Totti, da cidade de Piracicaba, O Jô Totti, da cidade de Piracicaba, . O Jô Totti, do Jô Totti, da cidade de Piracicaba, Vamos lá. 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 Vamos lá.